Música Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade. Música Assim na terra, Assim na terra, Como o céu. O promosso de cada quinte anos, Pai hoje perdoai-nos. A nossa diva se com nós Perdoamos aos nossos Deveores, não nos deixeis Cair em tentação, Mas divaímos, mas divaímos Umamame Amém. 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 Amém.